Música Ele não veio para dançar, ele veio para atuar, veio para tocar e cantar convosco no palco da Gala do Floral 2.022, Tiago Silvestre. Aplausos Boa noite. Boa noite. Para viva, é um prazer estar aqui de graça. Esta vela Gala é tão bom, passados estes anos todos. Penso que foram mais do que foram na realidade, mas foi muito tempo. Queria já aproveitar para deixar aqui uma meiaja ao Augusto Marques e à Junta de Freguesia, por me permitirem estar aqui convosco a celebrar esta noite, a Gala mais bonita da nossa cidade. E trago-vos hoje uma canção do meu último álbum que eu lancei em tempo de pandemia, que não tive a oportunidade de apresentar. E aproveito-lhes para vos deixar aqui uma pequena moça escaricinha ao homenagem que fiz à nossa terra. Eu vou usar das moças de voz bem afinares para cantarem comigo, por favor. A música é fácil, espero que gostem. Vá portados da Isidre , entre cavalos e campillos. Onde abril há mais barroas de quaisquer sonhos curtidos. Esconde-se o segredo Mais belo que o livro é o resto Samor, Correia Cidade além mesmo Samor, Correia Não fazes que tenha A saudade que deixaste em mim O que é que tu escolhas Ao largo da praça Nos olhos de quem por ali passa A saudade que trago Tem uma só explicação Samor, Correia Que me entende a paixão Samor, Correia Não fazes que tenha A saudade que deixaste em mim Samor, Correia Samor, Correia Não fazes ideia Da saudade que deixaste em mim Para vocês Samor, Correia Não fazes ideia Da saudade que deixaste em mim Fazes, Correia Samor, Correia Não fazes ideia Não fazes ideia Da saudade que deixaste em mim Da saudade que deixaste em mim Tomaz, Correia Tchau, tchau.